O capo, sem fã do trigo, sem feira, que antes da toma, o capo, sem fã do trigo... Obrigado. Sr. Presidente, mais um dia de montras. A primeira questão que lhe coloco é, circulou nalgumas redes sociais o assunto de que os municípios da região, em vez de gastarem dinheiro com estas iluminações, que aplicassem esse dinheiro nas questões sociais? O comentário faz a isso? Olha, primeiro, fica um bocado estufacto porque não tenho conhecimento dessa corrente, que é legítima porque vivemos numa democracia e os cidadãos têm direito à sua opinião. Eu não concordo com ela. Eu parece-me que os municípios têm também o dever, e sobretudo os municípios, de até num momento que é mais difícil, que é de pandemia, que as pessoas por si só estão mais tristes, estão mais ansiosas, o município deve dar também um sinal de festa, um sinal de vida, um sinal de alegria às pessoas. E eu parece-me que não há nada mais importante na vida dos cidadãos e dos munícipes, dos concelhos dos Açores e do país e por todo o mundo, que é ter pessoas felizes. E o Natal é um momento de alegria, é um momento de família, é um momento de boa disposição, ou pelo menos tenta-se que seja. Não é que não tenha que ser durante todo o ano, mas nesta altura de Natal deve haver esse espírito natalício. Eu não vejo ninguém que deixe de fazer o seu presépio, ou de fazer a sua árvore de Natal, ou de curar a sua rua, como faz sempre. É isso que também faz o município, mas fazemos de uma forma até diferente. Fazemos com um empenho redobrado, porque nós achamos que nos momentos que as pessoas atravessam mais dificuldades, que como digo, estão mais tristes, estão mais ansiosos, nós devemos ser aqueles que devemos dar um sinal de confiança, de esperança, e é isso que nós estamos a fazer também com este dia de Montras aos nossos munícipes. Neste retomar desta normalidade entre ásperas, faz um balanço positivo do dia de hoje? Faz um balanço muito positivo. Todos nós sabemos que o dia 8, o dia de Montras, é um dia de festa na nossa ilha, em particular no Conselho das Velas. Lá de Mãe O que foi o Espírito Santo?